As novinhas descem a serra pra poder dar um tibum Na areia, um Royal Salon, gelo de Coke e Red Bull Ela sentada na janela na Evoque ou na X1 Foca na marca de biquíni que deixou no seu bumbum Que deixou no seu bumbum Tchaca, 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 bum Tchaca, 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 boom Tchaca, 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 boom As novinhas descem a serra pra poder dar um tibum Na areia, um Royal Salon, gelo de Coke e Red Bull Ela sentada na janela na Evoque ou na X1 Foca na marca de biquíni que deixou no seu bumbum Que deixou no seu bumbum Tchaca, 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 boom Tchaca, 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 boom